O objetivo da coletiva foi anunciar que 15 policiais que estão à frente do movimento Polícia Legal no Piauí estão sendo acusados de crimes como injúria, calúnia e difamação e que devem se apresentar à Corregedoria da Polícia Militar nas próximas horas. Até agora, apenas um policial se apresentou acompanhado de um advogado. Bom, foi solicitada ao juiz militar, Doutor Luiz Moura, através do presidente do inquérito policial militar que foi instaurado por determinação do comandante-geral quando da deflagração do movimento Polícia Legal e ele constatou alguns elementos que constituem crime tipificado no Código Penal Militar e solicitou subordinação, calúnia, difamação, injúria e o pedido foi acatado pelo juiz, no total de 15 policiais militares das diversas associações que nós temos e foram dados cumprimentos a esses mandados.